Música Música Puxo, cara eu te quero Essa gacha é louca, a gacha é linda De cima para baixo, essa gacha é gira Puxo, cara eu te quero Essa gacha é louca, a gacha é linda De cima para baixo, essa gacha é gira Puxo, cara eu te quero Pra fazer uma gacha tipo eu Só pode ser eu Olha pra mim boy Só pode ser eu Esse corpo você quer, sabe? Minha paçuca você quer, sabe? Mas esse teu xingado, esse teu vestido Não me confesso, sabe? Puxo, fuxo, fofo, quero gostoso Puxo, cara eu te quero Essa gacha é louca, a gacha é linda De cima para baixo, essa gacha é gira Puxo, cara eu te quero Puxo, cara eu te quero Puxo, cara eu te quero Puxo, cara eu te quero